A crítica na TV, oferecimento Poo elétrica, lâmpada LED, sete watts, oito reais, venha comprovar, Poo elétrica. Lira, festas e presentes, festejar e presentear, é com a gente. Chuva, famílias perdem tudo depois de terem as casas alagadas de novo. Secretaria de Administração Penitenciária tem novo titular. Avô e neto são denunciados por fraude nas provas do PSC. Tem boibumbá também, garantido divulga toadas do novo CD. E claro, hoje é sexta-feira, dia de agenda cultural. Essas e outras notícias no A Crítica na TV, que já começou. Boa noite. De novo, Manaus é castigada com uma forte chuva. Lá na Manaus 2000 teve gente que perdeu tudo. A força das águas arrastou até os móveis. Os Os moradores dizem que o problema é a falta de drenagem do Igarapé do 40. A reportagem é do Márcio Paes Barreto e do Tarcísio Éden.